Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer Porque Jesus é que me libertou Marmina! Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe, ela me fez nascer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe, ela me fez nascer Do pecado eu nasci, mas na cruz deve viver Do pecado eu nasci, mas na cruz deve viver Porque odiar é por perdoar Porque odiar é se posso perdoar O que fazer é só louvar É te mingar o cuenca É te mingar o cuenca O que fazer é só amar O que fazer é só louvar É o cuenca É te mingar o cuenca O que fazer é só USA Não me pedeira livre estou, na farra agora não O que beber é só estragar O que estragar é que posso construir O que fazer isso não vai, eu te ligar com o seu lar Aí, na família, aí Aí, na andando eu fui, mas família já ganhei No meu reino, agora estou O que afastarei que posso construir O que fazer isso não vai, eu te ligar com o seu lar O que fazer isso não vai, eu te ligar com o seu lar O que fazer isso não vai, eu te ligar com o seu lar Da minha mãe, ele me fez vencer Por que Jesus, por que Jesus, por que Jesus é que me libertou Por que Jesus, por que Jesus, a minha mãe Ele me libertou Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe, ele me fez vencer Porque Jesus é que me libertou Da minha mãe, ele me fez vencer